Eu queria ir ao meu carro! Eu ia pra cá, Ruta! Eu ia pra cá, Ruta! Ali, ali, ali! O que é isso aí, Ruta? Vai pra lá, Ruta! Vai pra lá! Tá drogueira agora! É drogueira! Olha aí! Eu ia pra cá! Eu ia pra cá! Pera aí! Eu ia pra cá! Pera aí! Eu ia pra cá! Pera aí, Ruta! Capa! Tchau! 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 Se você não é o Guilherme, você não pega o sal Não, deixa eu pegar o seu lugar Não, deixa eu pegar o seu lugar Olha, pô, vou ouvir uma brincadeira aqui Se você não pega o seu lugar Olha aqui, olha, pega o seu barulho Pega o meu barulho Pega o meu barulho Pega o meu barulho Pra ver a queda do boi O cara tem que ser macho Cada um pode Luiz, o poderoso Jardim A sua vida me passa Descansar Por seguir na vida Encontrar O que pode ser a minha felicidade Descansar A sua vida me passa Descansar Por seguir na vida Encontrar A sua vida me passa Descansar O que pode ser o seu Descansar O que pode ser o seu Descansar O que pode ser o seu Caramba A sua vida me passa O que pode ser o seu O que pode ser o seu Doce O que pode ser o seu Doce Vai Oce 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 Vamos comigo! Conversa é essa aí, conversa é essa aí Pega pra dia 12 É a corrida nossa primeira primeira aí Vamos dizer assim Vai botar na moeda ou não vai? É leve mais, leve mais Leve mais é Vai botar na moeda ou não vai? Vai mais Vai bater esteira! Vai bater esteira! Vai ele! Vai aí Bito! Vai ganhar ou não vai Bito? É! É! Já lá pedindo com ele Que equipe? O Alex Pireira? O meu já tem! O Maragatinho É! Ô Paca! O que tu acha aí da pista? Da pista? Da pista, pô! Pista é top! E a moeda? E a moeda? A moeda é treinada! É! Bora aí capitão! Bora aí! Tamo junto! Tamo junto! Bora abrir! What? Você não sabia que é que era obresá. Que bom! Caso a rola e cachassada De uma mulher com neveira Tramando uma carrada Pô! Bola patch uma camada! Bola tudo aí! Boca aí! Bota aí! Joamo acaba semOR Tem mulher que não vai ver o que liga com a minha lixança Desta sala de domingo, revista sempre bem Toda de uma coberta de uma mulher Doutor, vai pra onde, filha da mãe? Cuida na vida, com o pai de velho Tem mais uma coisa, o balão aí, o vencedor vai ser ouro dezoito Vai pra onde, porra?